Que este maravilhoso poder possa ser sentido na vida de cada um de nós Que bom que você veio Sentimos uma alegria imensa por recebê-lo nesta noite Durante toda a programação, também receberemos outros amigos especiais Pessoas que Deus tem usado em sua obra Como os maestros Flávio Santos e Jader Santos Aplausos What a day What a happy day 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 day Oh, happy day Por fim, por fim, por fim, por fim